Salve, salve pessoal, aqui é o Sam, dono do canal Cortes do Sam. Se você tem vontade de corrigir as falhas da barba ou tem algum problema capilar com queda de cabelo, te apresento o Trio Oxidil da Spartan 4man. Logo no primeiro mês de uso eu tive um resultado bem satisfatório. Se você quer saber como esse produto funciona e funcionou em mim, clique no primeiro link na descrição. Era o Troll Science. Nossa, achava esse maneiro pra caralho, o lance do carro que anda sozinho, tá ligado? Nossa, eu ria pra caralho desse tipo aqui. Vocês acompanhavam o 9Gag? Sim. Caraca, sim. Desde o... Cara, foi uma das primeiras coisas de humor da minha vida, foi 9Gag. Sério é um? Sério é um. Pô, mas tu tem quantos anos, cara? Tenho... Vou fazer 22 agora. Dá até como tu é mentiroso. Cara, a gente... Ah não, é 30. Tenho 30 anos, cara. Você falou do 9Gag, a gente organizou um summit, a Flox, junto com o time do... Um summit de memes? Do Instagram Mundial. Calma aí, essa história, cara, ela é... Porra, algo muito bom. Foi faz um mês e meio. O Madu, ele tá aí? Não. Ele tá com o meletom do summit. A gente ajudou o pessoal do Instagram a reunir pessoas que trabalham com memes do mundo inteiro. Entre eles tava o pessoal do 9Gag. Só tinha gente grande do mundo dos memes ali. E a Flox, a gente fez um convite pra todas as páginas de memes que a gente conhecia aqui do Brasil, né? Tentando colocar a nossa cultura lá. O Pedro Paulo, que tá aqui no estúdio, CEO da Flox, ele discursou e deu uma palestra, um pouco mais falando da história da South America Memes, a ligação da Flox com o Meme Awards. E eu participei de um... uma dinâmica lá que você tinha que fazer meme em menos de um minuto. Eles jogavam a imagem pra você e aí você tinha que montar uma frase ali pra fazer um... Era um passo ou repasso. E aí eu ganhei, ganhei. E ganhei isso, o pessoal do resto do mundo tava concorrendo contra umas sete pessoas ali do resto do mundo. Só com o grandão lá concorrendo. É. O nerdola dos memes ganhou. Ih, calma aí, calma aí. Depois, depois que eu terminei, acabou essa dinâmica, a gente sabia que ia ter um convidado especial. Só que a gente não sabia quem, né? A gente tava lá na produção, a gente entrou antes. Pô, vai ter um convidado especial aí, no meio da premiação, no meio do evento. Aí, abre a tela. O convidado especial era ninguém mais, nada menos que o Mark Zuckerberg. Caralho! Caralho, o dono do FaceBrack. A gente falou com o Mark Zuckerberg, cara. E aí, o que acontece? No começo, apareceu ele. Cara, eu fiquei... Insanecido, cara. Porque aquele filho da puta derrubou a minha página 20 vezes, mas tudo bem. Mas, cara, é o cara, sabe? É o cara, é o cara. É o cara. E aí, falamos com ele. Ele respondeu. Não era um vídeo nem nada. Então, ele dedicou... Era um robô. Ele dedicou cinco minutos da atenção dele pra falar com a galera dos memes. Caralho, da hora. Esses cinco minutos devem valer uns quatro bilhões. Então, é pra você ver que o negócio tá ficando sério, sabe? Isso foi quando? Faz um mês e meio. Nossa, foi anteontas. E a gente organizou outros... Ele é ou não é o lagarto? Cara, não... Tem a filmagem. Tem a filmagem completa. Ele piscou assim, ó. Ele piscou de lado. De lado. Cara, ele piscou em X. É mais foda ainda. Nossa, é um alien. Cara, na hora. Ele piscou. Eu só me tremi todo e não sabia o que fazer. É isso que os lagartos fazem. Eles entram somente quando eles estão presentes. E aí, acho que faz umas duas semanas, a gente organizou outro summit, só que voltado aqui pras páginas do Brasil e com foco em memes. O pessoal, a gente organizou junto com o Instagram. Tivemos uma convidada deles e, cara, foi genial. As plataformas, elas que antes viam todo esse mercado com outros olhos, agora excluía tudo. Agora elas estão vendo que isso tem futuro, né? Isso é algo que eu fico muito feliz, cara. É algo que eu fico muito feliz. Quantas vezes o Facebook derrubou tuas páginas? Cara, a Sun. Mais de 23 vezes. Caralho. É porque não foi só páginas. A gente... Tu sabe. A Sun criava...